Eu não vou cantando, porque você vai perder Pra mim você está correndo Pra mim você está correndo Longinho eu vou te dizer Se tu quer, tu vai comigo Já tu tem muito o que crescer Sou seu amigo e não posso te ensinar a te correr Se você vai correr, o vento é tudo agora Se o vento não é mental, pega a mágoa e vai embora O meu amigo hormiga já correu do João da Vaca Fez um verso pequeno, quase que ele surpreendeu Eu gostei do verso dele, mas por eu do João da Vaca Assim como eu vou falar Você é um gaiteiro Tu não sabe onde é tocar Sou seu amigo e não posso Tu não sabe onde é tocar Tu não sabe onde é tocar 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 Tu não sabe onde é tocar Não sabe onde é tocar Não sabe onde é tocar Não, não vai levar nenhum mais Agora nós vai repetir Escuta o que eu digo agora Eu fico nesse momento Porque eu já fui embora Com a lembrança e uma amiga Já é um cara de fora Já é um cara de fora O Joãozinho está falando E eu quero ver se eu não me engano Com meu amigo de lá Essa gaita está tomando Com meu amigo de lá Manda um abraço apertado Eu volto aqui outro dia Se caso for convidado Manda um abraço pro Marco E os amigos aqui do lado A Vandessa escapou Eu não sei o que aconteceu Se caso ela não gostou Dos pecinhos que sonharam Manda um abraço apertado E sempre fiquem com Deus Ô, Vandessa A Vandessa correu Vai, vai, vai Fala muito a boca Fala muito a boca